problema na próxima, assim como indicar o tratamento mais adequado. Rádio Med, sempre à frente. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte pra falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo pra assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br e saiba mais. Claro, você merece o novo. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. E serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Me importe. Mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Acesse nosso canal e aí o Folha no Ar, primeira edição. Acesse nosso canal e o Folha no Ar, primeira edição. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Quinta-feira, primeiro de agosto de dois mil e vinte e quatro, começa agora pela Folha FM noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram, você pode conferir as imagens desse programa durante todo o dia, pode ver esse programa nesses aplicativos ou pode também ouvir em todas as plataformas, tocadoras de podcast, também a edição de hoje, daqui a pouco editada e postada lá nos tocadores de podcast. Hoje, logo mais, a partir das dezessete horas, também reprise na plena TV deste programa de hoje, são sete horas e oito minutos em campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos às principais informações, a gente começa com a previsão do tempo, como sempre, e que bom, hein? Apesar de chuva, ainda pouca, mas já comemorando essa chuva. Agora, neste momento tem sol aqui na área central, o tempo está mais limpo em relação a ontem, algumas nuvens, pelo menos aqui na formação aqui das imagens que eu consigo acessar, mas com sol e temperatura baixa essa noite, né? A máxima foi, a mínima foi de dezesseis e deve ser assim durante o dia hoje, hoje, com temperatura um pouco mais, eh, elevada do que ontem, mas não muito alta em relação ao início da semana, a máxima é de vinte e seis graus, neste momento, faz dezenove graus no centro de campos. No programa de hoje, a bancada completa do Folha no ar para analisar as eleições na Venezuela, as suas consequências para a democracia, para a democracia sul-americana, para a democracia americana também, né? Acho que como um todo e, né? A posição e as reações do mundo em em relação a essas eleições na Venezuela, que foram realizadas no último domingo, a gente vai pontuar aqui os principais destaques sobre sobre essa eleição, que tem Maduro se autoproclamando como eleito ou como reeleito e a gente vai abordar isso, as reações de cada liderança mundial, algumas que se posicionaram já a favor, outras que se posicionaram contra e outras que estão tentando ficar a favor sem se desgastar, vamos falar sobre isso, se é que é possível. A posição do PT no Brasil já sobre Maduro e, por fim, um reflexo sobre tudo isso nas eleições municipais do Brasil, como é que reflete a posição de cada líder político, seja ele líder nacional, líder regional, líder local, em relação a essa eleição na Venezuela, em relação também ao presidente da república e ao próprio PT, que hoje é o partido do presidente e que comanda a nação. A gente vai falar sobre isso hoje no programa e o Facebook é o canal que a gente usa pra você participar, pra você usar como chat e conversar com a gente aqui também, deixa lá a sua opinião. No Folha no Ar que tem o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem e com o aplicativo do laboratório, as pessoas já podem usar e aproveitar aí as vantagens, a agilidade que o aplicativo trouxe ainda mais para acessar resultados, marcação de atendimento, confirmação ali de local de funcionamento, horário de funcionamento, e tudo mais. Com o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Eu não anunciei, mas a bancada está completa hoje com o Edmundo Siqueira e com o Aloysio Abreu Barbosa. Vamos só aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente começa a repercutir e analisar alguns dos principais pontos dessa, no mínimo, duvidosa, no mínimo, polêmica eleições na Venezuela. Em destaque no portal folha1, rio sem toxina e tratado com carvão ativado contra a Geosmina, Paraíba do Sul, em tempo de estiagem, em análise por Carlão Rezende, Guilherme Souza, Juliano Tinoco e João Gomes Siqueira. Matéria completa no portal folha1.com.br. O Siqueira é bom, né? O Siqueira é fino, bom, apurado. A matriz, matriz boa. Aí quem já vai misturando, né, depois? Bom, e para a gente trazer mais aqui, do portal folha1, convenção confirma a nome de Vladimir Garotinho a reeleição em Campos. Frederico Paes também foi confirmado como vice na chapa de Vladimir. A convenção foi ontem aqui no auditório da CDL. PM apreende mais de 100 quilos de drogas no bairro da Penha, em Campos. Material foi encontrado em uma casa usada pelo tráfico. Ninguém foi preso. Tempo mudou, mas chuva do sistema ainda é fraca. Ou seja, a gente quer e precisa de um pouco mais de chuva, não só pelo tempo de estiagem que acabou provocando esse fenômeno aí do surgimento dessas algas e o surgimento em função das algas da Geominas, Geos, né, peraí, isso, Geosmina e, isso, é, e, poxa, o que acontece é que a gente agora fica na expectativa de que passe a chover também nas cabeceiras, né? Isso é importante, porque essa chuva daqui, ela não alivia tanto, ela não chega a mexer tanto no volume do Rio Paraíba. Aqui pra Campos, talvez pra São João da Barra, alguma coisa, mas o interessante é que chova lá nas cabeceiras, tanto aqui de Minas, quanto também de São Paulo. Abatedouro clandestino é fechado na Baixada Campista. Suspeitos de sequestrarem adolescentes são presos em Campos. Homens são presos por suspeita de extorquir comerciante na Baixada. Relatório da Polícia Federal pede afastamento do governador Cláudio Castro. A defesa do governador diz que ele vai entrar com pedido de nulidade do processo. A americana empata com a América e escapa do rebaixamento. PM fica ferida em acidente com viatura na BR-101 em Bitioca. Novo em São João da Barra, oficializa a candidatura da oposição de Danilo Barreto. A prefeito convenção também confirmou Maria Adriana Abreu como vice. Para fechar aqui, Brasil garante vaga nas quartas de final do futebol feminino. E eu acrescento, capengando, sem Marta, que foi expulsa, e sem Fernanda, que eu não entendi por que o técnico resolveu mantê-la, não é nem mancando dentro de campo, ela estava pulando com uma perna só. Achei aquilo um absurdo. E o Brasil conseguiu, mesmo perdendo para a Espanha por 2 a 0, conseguiu avançar para as quartas de final, com a ajuda lá dos Estados Unidos, e agora o Brasil pega a França. Campista vende rifa para negociar dívida com o curso de medicina em Itaperuna. Logistas campistas apostam no Dia dos Pais para aumentar as vendas, e o comércio de campos poderá abrir no feriado de São Salvador, dia 6. Federação Pessoal Rede, para a sua convenção partidária na próxima sexta. Aliás, hoje dia 1º de agosto, o prazo para a convenção termina terça-feira, segunda-feira que vem, dia 5. O último dia para as convenções dos partidos que pretendem lançar candidatos nas próximas eleições. Ou a prefeito e vice na majoritária, ou a vereadores na proporcional. Deixa eu trazer aqui o bom dia da nossa bancada. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. E trazer aqui alguns pontos que a gente separou para falar sobre a eleição na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral proclamou a vitória de Maduro na Venezuela com 51,2%. Enquanto que o seu opositor, o Edmundo Gonzalez, principal adversário do Chavista, afirma que ele teria pelo menos, pelo menos 62% dos votos. E ficou, a partir daí, desse anúncio, então, também, diante de tudo que aconteceu no último domingo e na campanha das eleições na Venezuela, da dúvida sobre, de fato, o que realmente aconteceu, como esses números foram apurados, de que forma o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, anunciou, então, a vitória do Maduro, baseada em que? Houve um apagão durante a madrugada, o que Maduro alega que foi um ataque de hacker do grupo de oposição. E, do nada, o Maduro já aparecia com 51% desses votos. O tal da ata que gera os boletins na Venezuela, elas não apareceram até agora. A oposição alega que tem fotos também de algumas dessas atas e só nessas fotos o Edmundo Gonzalez já estaria muito à frente do candidato que se autoproclamou reeleito, o Maduro. Alguns pontos começaram, então, a surgir em relação a essa eleição, que repercutiu no mundo inteiro e as reações foram imediatas. Por exemplo, o Centro Carter, que é um centro de observação, que faz esse acompanhamento eleitoral, faz de outras estatísticas também, de outros dados. É um centro americano, fundado pelo ex-presidente Jimmy Carter e a sua esposa Rosalind, em 1982. E, de lá, ele vem participando de várias situações, de vários momentos, e estava lá com a sua equipe também na Venezuela. E falou, a eleição não é democrática na Venezuela. Os Estados Unidos ontem se posicionaram. Estamos perdendo a paciência com a Venezuela. O país pede a divulgação das atas e promete, já, de imediato, estudar e viabilizar novas sanções. E aí, sanções, eu vou colocar aqui para vocês analisarem, também, sanções a um país afeta quem? Afeta o presidente ou afeta o povo? O trabalhador afeta o cidadão? Então, para que vocês possam comentar também. O G7, que tem a Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, também estão cobrando o posicionamento claro do Conselho, divulgando as atas. O OEA, ontem, que é a Organização dos Estados Americanos, fez uma votação, em que o Brasil, evidentemente, faz parte, para emitir um texto, também pedindo a transparência das eleições na Venezuela. Bom, partido Brasil, o Brasil se absteve, não votou e precisaria de 18 votos. O texto final, então, não foi aprovado e a OEA não divulgou o texto, mas todo mundo sabe que o teor do texto era esse. É, cobrando, com veemência, o que a Venezuela precisa fazer, divulgar esses números, essas atas, mostrar essas atas. Agora, já tem uma outra dúvida, é tanta coisa que eu vou tentar acelerar isso aqui. Mas já tem gente falando que podem estar produzindo essas atas falsificadas, pelo tempo. E é óbvio que é possível, né? É muito possível, sim. O presidente Lula deu uma entrevista essa semana e ficou, assim, numa saia justa muito difícil, muito complicada. Ele diz que, alega que não houve nada de grave, não houve nada de assustador, de anormal nas eleições da Venezuela. Ele disse que, se houve um candidato que ganhou com 51%, o outro que perdeu com 40%, quem perdeu, recorre à justiça. Mas qual justiça? Que é claramente chavista, a justiça que é claramente comandada pelo Maduro. Então, o Ministério Público também, o Exército também, a própria polícia também, comandada por Maduro, apesar de alguns rebeldes tirarem o uniforme lá durante o dia de ontem, a farda, para poder manifestar também a sua posição contrária ao Maduro. Mas a maioria ainda é do grupo de Maduro. E o Brasil acaba ficando nessa saia justa também em relação a outros países. O próprio presidente dos Estados Unidos já ligou para Lula, conversou com ele no sentido de cobrar um posicionamento de Lula sobre esse momento. O PT já publicou uma nota oficial, só para eu fechar aqui, falando sobre a sua posição e aprovando, parabenizando o governo, o Maduro, pela vitória. E, nas palavras do próprio PT, alegando que as eleições na Venezuela, só achar aqui o link da nota do PT, para ficar claro, está aqui. Jornada pacífica, democrática e soberana. Está aqui no jornal Folha da Manhã, está aqui no portal Folha 1, exatamente isso. Nessa nota, é isso que a Luísa falou, jornada pacífica. É muito complicado, vou te falar, sabe, ao longo de todo esse processo eleitoral, tudo que a gente viu, o PT já se posicionou desta forma aí. E, para fechar, Maduro, ontem, disse que ele vai, para a gente divulgar também, que, às vezes, nas entrelinhas, a gente percebe a situação. Maduro disse que ele vai divulgar as atas. Então, fica muito claro que não precisa de conselho nacional eleitoral. É Maduro que tem as atas? Não deveria ser o conselho? Olha, o que mais tem aqui hoje é pergunta. E ele ainda falou mais, que os opositores deveriam estar atrás das grades. E convocou, se for preciso, uma nova revolução. Seria uma nova revolução bolivariana? Venezuela está virando uma nova Cuba? Enfim, isso tudo a gente vai discutir a partir de agora. Ah, tem uma últimazinha também. Ele desafiou Elon Musk para uma briga, para uma luta. E Elon Musk postou lá que aceita. Eu, na minha ideia, rapidamente, uma briga, uma luta, como tem esse desafio aí de popó, com não sei o quê, mas seria o quê? No ringue? E a pessoa, é, coisa muito doida essa eleição, descambando para a violência midiática também. Eu vou convidar aqui para comentar esses assuntos e para analisar tudo isso. E a gente vai, naturalmente, trazendo outros tópicos. Eu procurei encurtar aqui porque tem muita coisa. Mas, para a gente começar esses comentários, uma semana dele, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, já trazendo, pelo menos aí, suas primeiras impressões sobre toda essa celeuma, sobre toda essa eleição na Venezuela, que fica muito clara a cada dia que passa. E aí, a cada momento que vai se falando, parece que fica mais claro e fica mais difícil do ditador Maduro segurar a transparência de que ele é que comanda também aquele Conselho Nacional Eleitoral. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Nanda, que está começando aqui no estágio hoje na Folha FM. Bom dia, sobretudo, você ouvinte para o streaming, que nos acompanha aí no Facebook e no YouTube. Nosso bom dia especial, né, eu sempre costumo, às vezes esqueço, mas costumo saudar os motoristas aplicativos, taxistas, pais de alunos e professores. Rapaz, olha só, é um fato, vamos nos basear em fatos. Em outubro do ano passado, o mundo ocidental inteiro, com receio sobre o que pudesse ocorrer na data marcada pela presença da Venezuela, que ocorreu no último domingo, foi assinado um acordo, um acordo de Barbados, né, dos quais foram segmentários Brasil, Noruega, que foi um país europeu que se empenhou muito nesse acordo, e o governo Maduro e a oposição da Venezuela. E, nesse acordo, eles fecharam a garantia de eleições limpas e transparentes agora, né. E isso é tudo que não ocorreu. Como você falou, antes de ser concluída a apuração, o órgão apurador da Venezuela, o Conselho Eleitoral, não é isso? Conselho Nacional Eleitoral, CNE, né, ele declarou a vitória de Maduro, depois, como se falasse de um tempo que a apuração ficou parada, né. Enfim, O que houve foi um simulacro da tentativa de cumprir o acordo de Barbados, mas, assim, a União Europeia não reconhece o acordo de Barbados, perdão, o acordo de Barbados, não reconhece o resultado da eleição. A União Europeia, eu vou falar de vários países europeus, né. Os Estados Unidos não reconhece. Vários países sul-americanos, inclusive o governante pela esquerda não reconhecem. Quem reconhece é Cuba, Rússia, China, Nicarágua, enfim, Bielorrússia, que ajudou a Rússia na invasão da Ucrânia. Honduras, Bolívia. Honduras, Bolívia, enfim. Se você olhar para o lado de quem reconhece e de quem não reconhece, não é fácil reconhecer um lado democrático e um lado não democrático, né. Então, assim, lamento o encontro sul-americano que esteja ocorrendo na Venezuela, inclusive com protestos, já tivemos do domingo para cá mais de uma dezena de mortes, vários presos políticos, né. É um fenômeno que lembrou muito a dissolução do bloco da União Soviética, da parte de Varsóvia, do bloco soviético na Europa, na Europa Oriental, a derrubada de estátuas, né. É muito parecido. No caso da queda do bloco soviético, seus satélites para a parte de Varsóvia, a estátua de Lenin, de Stalin, né, que era derrubada, o povo pegava aquilo. Ou também no Iraque. Me lembro do Saddam. No Iraque, Saddam Hussein também. Simbólica. Você pega, joga a corda e vai na força do braço. É uma multidão. Enfim, e você tem hoje lei marcial decretada nas grandes cidades venezuelanas, né. Porque lá, além de ter o exército, a polícia, tem uma guarda, uma espécie de uma gestapo, uma guarda política que atua, né, da Venezuela, que tem como comandante direto o próprio Maduro, né. Então a situação é muito complicada. E o pior é ver que tem gente no Brasil que defende isso, né. Vamos falar isso no próximo bloco, né. Sim, sim. Você lembrou bem o acordo de Barbados. Eu não trouxe aqui, apesar de ter anotado. E, de fato, é também muito, muito complicado. Assinado por Maduro esse acordo de Barbados. Você falou pela oposição e pelo Maduro. Então vamos voltar. Volta a você, Luiz, já já. Mas deixa eu trazer o bom dia do Edmundo Siqueira, que aí é o filho do Sr. João, que nós falamos agora há pouco que o Siqueira é bom. Edmundo, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Como é que você está acompanhando também esse movimento todo, como a gente disse aqui, das reações pelo mundo afora. E o Aloysio citou aí os países que ficaram contra. E eu posso aqui, com o portal G1, tem os dados aqui dos países que contestaram. a Aloysio citou os países que ficaram a favor. E tem os países que ficaram contra ou que contestaram o resultado até agora. Eu citei os dois, não citei todos, mas tem o exemplo dos dois. Dos dois, sim, sim. Não, é interessante o que eu queria trazer aqui. Além dos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Alemanha, Argentina, Uruguai, Espanha, Itália, Equador, Peru, Colômbia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Portugal. Quer dizer, vários países aqui, sul-americanos, eu pulei de propósito, o Chile, porque tem um expoente lá da esquerda, o Gabriel Boric, que também já se posicionou pedindo um esclarecimento sobre isso. As eleições na Venezuela, elas acontecem de forma a usar aquela urna eletrônica, que eles chamam também, é uma espécie de um computador um pouco diferente da nossa, aqui, aparece também as opções na tela ali, você vota, e tem o voto impresso, o sonho de muita gente aí no Brasil aí, que era o voto impresso para jogar na urna, para conferir depois alguma disparidade possível entre o resultado oferecido no total e aqueles apurados ali, um a um. Edmundo Siqueira, Bom dia, bem-vindo ao Folha Noir de hoje, nessa tentativa aqui da gente entender e analisar a repercussão disso tudo pelo mundo afora, nesse bloco agora, e claro, evidente, as reações de cada líder, mas, sobretudo, o desgaste e o prejuízo, essa conta cara que a Venezuela está trazendo para todo um continente ter que pagar amanhã ou depois. Bom dia, bem-vindo, Edmundo. Bom dia, bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Luizio, bom dia, quem nos ouve, quem nos acompanha aí, vai nos ver depois, nas diversas plataformas da Folha FM. Você estava citando os países, a Luizia também citou, os países da... reconheceram, não reconheceram, o Catar, reconheceu, que é uma... assim, você vê, como a Luizia falou, você vê, é fácil você perceber quem está reconhecendo quem não está de que lado da democracia eles estão. Vale lembrar que, apesar de toda... a gente vai falar mais para frente, toda a simpatia do PT pelo governo, pelo regime de Maduro, muita coisa ali é parecida com o Catar, muita relação de extremismo em relação a direitos humanos, a direitos da mulher, direitos da... dos grupos minoritários, né, então, assim, de esquerda, mesmo o progressismo tem muito pouco, é muito mais parecido com o bolsonarismo do que com o progressismo. Aliás, o novo progressismo na América Latina, o Boric, do Chile, rechaçou as eleições. Então, você vê que há uma diferença, há uma diferença interessante de se observar, mas triste de perceber que os países de ditaduras, países que não são democráticos, apoiam aquele processo eleitoral ali de Maduro. A Venezuela começou, é um país que tem muita similaridade histórica com a gente, lógico, porque está no mesmo continente, mas descobriu o petróleo, começou a trabalhar o petróleo nos anos 70 e teve uma grande ascensão econômica, o país ficou bem, a capacidade de compra dos cidadãos era grande, era um país que começou a construir grandes prédios, hotéis, luxo e tal, e aquilo começou a se declinar na guerra do Yankipur, que a OPEP mudou ali a questão do petróleo, aliás, começou a declinar no começo dos anos 80, depois teve uma volta sempre pelo preço do petróleo, sempre relacionado ao petróleo, muito dependente do petróleo. E quando isso ruiu, o petróleo caiu, o preço e a economia foi para o brejo, foi justamente o cenário, o caldo que criou o chavismo. Chaves era um militar, se colocou como a mudança, Chaves um personagem muito carismático, muito típico da América Latina, um militar carismático que chega ao poder prometendo mudança e que quer dizer que está tudo errado, só ele está certo, e toma o poder e, apesar de alguns tentativos de golpe contra ele, ele assume uma ditadura e Maduro vem a reboque. O que aconteceu na eleição de domingo foi justamente a tentativa, como a Luísa falou, de manter o acordo de Barbados para tentar diminuir as sanções dos Estados Unidos, de fora, isso não aconteceu. A eleição da União Venezuela já é viciada desde o início, é preciso ter clareza disso, a oposição não tem o mesmo acesso ao meio de comunicação, a oposição é presa, as milícias bolivarianas, como o Luísa citou, estão nas ruas, fazendo todo tipo de intimidação, jornalistas presos, oposição presa, o único acesso ao meio de comunicação mais amplo da União Venezuela é do Maduro, só do Maduro, a oposição não tem acesso. uma eleição já viciada, ah, mas a Corina lá é extrema-direita, ora, então a ideia é não ter oposição nenhuma, me parece isso, a ideia é, se a oposição nenhuma serve, você não tem nenhuma oposição, então toda ditadura tem governo, não tem oposição, oposição é essencial para a democracia. Então aquela eleição já é viciada desde o início, as atas demoraram muito, o prazo que eles têm legal é 72 horas para apresentar, se não me engano venceu ontem, mas enfim, a demora, ataque hacker que o Maduro alegou ter no site lá do Conselho Eleitoral, Conselho Eleitoral esse, controlado por Maduro, então assim, é uma eleição viciada desde o início, você dizer que aquilo é democrático e pacífico está muito, muito longe da realidade, e a democracia ela exige, ritos exigem, exigem promessas, e exigem que os vizinhos, por exemplo, a gente, Brasil, exige que o nosso vizinho seja democrático, pelo menos tentativa de ser democrático, para que a gente exija, tente um bloco mais homogêneo, mas enfim, a princípio seria essa percepção de um movimento muito triste, muito ruim, antidemocrático. Sobre o ataque hacker, o site do Conselho Nacional de Eleição está fora do ar desde domingo, ele não ficou fora do ar e depois voltou, ele está fora do ar desde domingo, hoje é quinta-feira. Ele ficou fora do ar, a aparação foi interrompida, depois o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano decretou a vitória de Maduro, contra as pesquisas que apontavam a vitória da oposição com 60% de orientação de votos. E aí, arma para a esquerda. Maduro teria vencido a eleição, teria vencido, porque o resultado não é confiável, pelo mesmo percentual de Lula, 51.2. exatamente o meu percentual de Lula. Eu não estou fazendo aqui nenhuma analogia, eu acho que o resultado da eleição brasileira foi esse mesmo, inclusive a gente disse por aqui naquela apuração, eu, você, o William, agora, eu acho que a repetição do mesmo índice por parte da Venezuela não é coincidência, parece uma coisa montada, porque quando ele fala que, com base nas pesquisas, se ele perde essa eleição, a Venezuela tem um banho de sangue para se cruzou, Lula, forçado pela repercussão, disse que ficou assustado, ele mandou Lula tomar um chão de camomila. Enfim, e depois disso que as eleições da Venezuela são auditáveis e as do Brasil não. Vocês estão falando do voto impresso, mas ele falou aqui tem voto impresso, lá não tem. E virou, mesmo que seja por um dia, uma semana, ídolo do bolsonarismo, porque ele repetiu os mesmos argumentos de Bolsonaro. Eu acho o seguinte, Otávio Guedes fez uma, o jornalista da Globo News, fez uma, ele foi editor do Wester durante muito tempo, um cara muito criativo, ele fez uma análise na segunda-feira que eu concordo muito. O que a gente tendia como esquerda sul-americana a partir dos anos 90, no Foro de São Paulo, e a ascensão de grande parte das esquerdas do continente nos anos 2000, Lula, 2002 é um fator, mas Mungico, eu acho ainda mais emblemático do que Lula, Mungico foi um preso torturado político no Uruguai, ex-seminarista, que também chega ao poder com o Chaves, que chega ao poder com os Kirchner, embora o peronismo seja muito diferente de esquerda, a gente entendeu o que é peronismo na Argentina, basta falar que o Juan Perón era simpático com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, basta dizer que a Argentina repatriou Adolf Eichmann, que foi preso lá nos anos 60, que criou a solução final. Então, chamar alguém que dá guarida a Adolf Eichmann de esquerda é um pouco complicado, mas, enfim, o Otávio Guedes falou que aquela concepção de esquerda que nós tínhamos ali nos anos 90 e 2000 acabou. E, nesse sentido, eu acho esse episódio muito positivo, não para a Venezuela, por óbvio, que vai continuar a ser o êxodo de milhares. Eu digo que já vi, eu conheço o Roraima, são dezenas de pessoas que cruzam a fronteira todo santo dia, todos no Tico. Eu conheço o Roraima. Ninguém me disse não, foi lá e vi. É um êxodo cruel. Mas é um fenômeno positivo para a esquerda brasileira, no sentido que ele está decantando a esquerda brasileira, perdão, a esquerda sul-americana, ele está decantando a esquerda sul-americana. A esquerda que é pré-Muro de Berlim, que caiu em 89, em 1969, e a esquerda que é pós-Muro de Berlim. A esquerda moderna, democrática, e nesse ponto coloco o que foi citado aqui, tanto Gabriel Boric, que é o presente apontando o futuro da esquerda democrática na América do Sul, quanto o passado recente, com que, na minha opinião, essa esquerda mais brilhou, que foi o próprio José Mungica. E disso não havia a menor dúvida, para dor ou ditador. e eu acho, vamos falar no bloco posterior, eu não quero adiantar o assunto, que o PT e a esquerda que apoia o que está havendo na Venezuela, está condenado ao listo da história, entendeu, é anacrônica, é bolorenta, é dogmática, é uma esquerda que, sinceramente, eu vejo, e aí, quando eu falo do PT, eu falo, logicamente, da posição oficial do PT, não estou dizendo que todo petista pensa assim, né, até porque conheço alguns que têm certeza que não, mas a posição oficial do partido, eu acho que está decantando a esquerda na América do Sul. O que afundar não volta mais e já era para ter ido há muito tempo e o que boia hoje, eu vou citar dois exemplos, a esquerda jovem no poder que aponta o futuro, que é Gabriel Boric e a esquerda de um passado recente que, na minha modesta opinião, foi o ponto mais alto dessa ação da esquerda no continente que é José Mujica no Uruguai. Não estou falando de um regime de direita, nem conservador, nem centro, estou falando de regime de esquerda. E isso que está acontecendo na Venezuela está sendo para decantar o que a esquerda foi, deve ser mais e o que a esquerda para sobreviver tem que ser no futuro. Porque, sinceramente, mais do que uma posição dogmática, eu acho a posição de apoiar o contrário no Brasil desumana. Desumana. Como aqui disse na sexta-feira o deputado Raymond, do PT, deputado federal do PT, embora mineiro, do PT do Rio, não tem como você ser contra o que houve no Brasil na tentativa de golpe de Estado no Brasil pelos bolsonaristas e ser a favor do que ocorre na Venezuela. Não encaixa, são elementos que não encaixam na mesma equação. Entendeu? Ou você é contra ambos ou você é a favor de ambos. Entendeu? Isso não muda a bandeira ideológica. Você é contra a ditadura, contra golpe de Estado ou você é a favor. E é o que decantou a direita também, esse golpismo. Porque muda dois perfis de apoiadores. O que é antidemocrático e o que não é antidemocrático. Decantou, como a Luísa falou, a direita também o 8 de janeiro. Então quem apoia aquilo ali, não, aquilo ali foi só um vandalismo, não foi tentativa de nada. E é o cara que... Não, e a Luísa coloca bem essa questão de ser condenada ao lixo da história. Eu não consigo ver... E aí a questão de ideologia também, como que um líder da esquerda é ditador? Parece que não dá na mesma frase, entendeu? Parece que não dá na mesma sala, esse tipo de liderança esquerda para... Eu discordo. Eu também discordo. Stalin, Mao Tse Tung... Sim, sim, mas nessa nova esquerda que tentou surgir, que você fala da década de 90 para cá, talvez isso não dá para conjugar assim no mesmo... Social-democracia, que é mais esse perfil que você está falando, que é mais social-democracia, que realmente não concorda, totalmente oposto do que... Sim, sim, mas é, mas o que eu falo, eu penso nessa nova esquerda, talvez, não do Boric, talvez do Boric, talvez, mas dessa que veio tentando se reinventar, não sei se daria para esse contexto desse ditador nessa mesma sala, nessa mesma frase. Agora, quando ele fala em banho de sangue, a Luísa já lembrou, porque é aquela história, nós não temos números das eleições, então você também não vai ter números, porque com o ditador você não consegue fazer entrevista, você não consegue... Você tem as informações que ele passa, quando ele passa, a hora que ele passa, do jeito que ele passa. Por exemplo, hoje, a oposição anuncia que são mais de 200 presos e que tem pelo menos 17 mortos. Então, se você fala, esse banho de sangue já começou? Até quando, até onde Maduro é capaz de levar esse extremismo dele, essa... essa... essa ditadura dele. E vem, ontem, por exemplo, numa fala dele, dizendo sobre a nova revolução. O que vocês entenderam, Edmundo, o que você entendeu sobre isso, sobre nova revolução, que ele promete, se for o caso, de convocar para a Venezuela. É o quê? Está virando uma nova Cuba? Um dos elementos da defesa daquilo ali é o imperialismo, o imperialismo Yankee, o americano imperialista, que é, de fato, mas, enfim, que faz um embargo na Venezuela de muito tempo e aquilo ali, por isso que a Venezuela reage assim. O que tem a alicerce na realidade, mas não justifica o regime. E a nova revolução que eu entendo é justamente essa, que a extrema-direita está tentando ali provar que a eleição foi fraudada e que ele está tentando se defender e que isso é motivo para uma nova revolução para colocar o mesmo autogolpe, um clássico autogolpe, manter o mesmo regime. A questão de Cuba, eu acho que a eleição, caso se perpetue assim, que eu acho que vai se perpetuar, eu acho que vai ter um freio de arrumação, eu acho que vai ter um arranjo internacional para tentar normalizar a situação ali, porque não é interesse de ninguém a radicalização, eu acredito, e os próprios Estados Unidos precisam do petróleo ali da Venezuela, eu acredito que isso vai ter um ajuste, como você citou aí a OCDE, teve essa dificuldade de dar uma posição única, mas teve uma... Ah, desculpa. Teve a votação, já mostrou ali quem está se posicionando, então, assim, eu acho que isso vai se ajustar, não há interesse de ninguém, eu acho que a Venezuela se isole e faça uma nova Cuba, mas agora, você inevitavelmente coloca a Venezuela na categoria de não-democracia, de uma ditadura, como já era, mas, assim, internacionalmente ela vai ser colocada e isolada, né, o regime, assim como os outros, existem os regimes desatoriais pelo mundo afora que são reconhecidos como governos e os países fazem seus ajustes, acordos. Agora, certamente, coloca a América Latina, a América do Sul numa situação de mais um tiranete, mais um tirano aqui, reforçando essa imagem de que a gente é uma república com muitas aspas de bananas. o Brasil como posição de liderança do bloco, ele deveria ter uma posição mais altiva, mas coloca, a Venezuela coloca o Brasil também numa situação muito difícil, porque ele é o mediador de uma situação muito difícil de se solucionar. E deveria ter uma diferença entre o Brasil, o PT e o Lula, acho que os interesses do Brasil são muito maiores do que os governantes que estão no poder, deveria ter esse sentimento, mas embora me pareça que não há. Saia justíssima, aliás, mini saia justa que o Brasil fica, tem alguns comentários aqui, tem algumas perguntas também lá no Face, Aloysio, Edmundo, mas bem voltadas ao tema do segundo bloco, mas eu peço a você, Aloysio, para comentar essa questão dessa esquerda, dessa ditadura dentro dessa esquerda, como é que você vê isso também nesse momento, agora que a gente fala nessa tentativa de reescrever essa esquerda aí. Isso é que é possível, isso é que é possível afirmar isso também, aquilo que a gente falou aqui agora, você tem os dogmas, tem os pensamentos, tem a vontade, porque assim, serve para mim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né, o que você se referiu sobre essa esquerda aí. Eu acho que a sua frase, a sua definição foi muito pautada na realidade brasileira do passado recente. Pode ser. Que a esquerda e a ditadura não, 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 elas não comungam na mesma frase, eu não, desculpe, mas historicamente não é verdade. o século XX teve três grandes genocidas, três grandes genocidas, eu falo em números absolutos, Adolf Hitler, Mao Tse Tung e Josef Stalin, dois deles eram de esquerda, né, a melhor distinção de Hitler para Stalin, mal, acho que ainda foi Paulo Franz, que foi marxista quando jovem, né, ele falou, Stalin e Mao mataram mais que Hitler, não eram racistas, Hitler matou porque era judeu, Mao, Stalin matava quando eu acordava de ouvir o virado e nem o que sou os corno naquele dia, não gosto de radialista hoje, mas não matar Nogueira e Beto, de fato era assim, de fato, ah, acordei hoje de mal com meus generais, mando matar todos eles, era um negócio assim, você tem outros regimes genocídos no século XX, né, o Pol Pot, o Queimear Vermelho, que matou, talvez seja o mais assassino proporcionalmente, mas lógico, o Camboja é um país menor do que a China, do que a antiga União Soviética, né, cuja herdeira majoritária é a Rússia, então, é, 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 o socialismo, a partir do fracasso do fracasso socialismo real, da União Soviética, ele, ele, ele tentou se reinventar, o próprio PSOL, que é uma, que é uma deficição do PT, partir do socialismo e liberdade, é uma tentativa de equilibrar o socialismo para as liberdades individuais, dentre elas, a coletiva principal democracia, e eu acho que, assim, se você me perguntar, por exemplo, Roberto Henriquez, se você me perguntar, eu respondo, se alguém me perguntar, sobre o exemplo de Cuba, eu acho que é um exemplo atípico, porque Cuba sofreu o bloqueio continental, né, mais ou menos como o Napoleão tentou fazer com a, com a, com a, com a Bretanha, e o Brasil, e o Portugal furou, por isso que o João VI veio para cá, e, e a gente se tornou o que a gente conhece hoje, é, eu acho Cuba, talvez é a última ilha da, da, da Guerra Fria, né, é, literalmente, uma ilha da Guerra Fria, você vai em Cuba, você tem, os automóveis de Cuba, são os anos 50 dos Estados Unidos, então, é, porque teve a crise dos mísseis, em 63, né, é, botaram mísseis nucleares lá, de curto alcance, na época do governo Khrushchev, na União Soviética, que ele mandou tirar, fez o bloqueio, negociaram pelos mísseis, que os Estados Unidos tinham levado para a Turquia, que é perto da União Soviética, tirei de um tiro do outro, né, e, mas o bloqueio se manteve, então, Cuba, ainda é um restolho mal resolvido da Guerra Fria, isso não se aplica à Venezuela, isso não se aplica à Venezuela, não é o caso da Venezuela, e eu não estou justificando o regime canal em Cuba, estou dizendo que, é um contexto histórico, diferente, a Venezuela não se aplica a isso, a Venezuela, é, quando, é, Chávez sobe ao poder, ele é saudado por um deputado carioca, federal carioca, que vê naquilo um exemplo avissareiro, tem, existe em atos da Câmara Federal, chama-se Jair Nessê Bolsonaro, e se você parar para ver, é, o que o bolsonarismo tentou fazer, não conseguiu, é muito próximo do que o Chávez conseguiu, e o Maduro perpetua, é muito próximo, muito próximo, então, não é questão de esquerda ou direita, percebe? Sim. Aqui, a Silvana Venanço, para terminar, minha participação, quer fechar esse bloco, a gente tem coisa para falar no próximo, Silvana Venanço, nosso querido colega jornalista, coloca aqui, nobres colegas, todos sabem a posição, sou esquerda, porém, o que o PT escreveu, complicou a popularidade do presidente Lula, vamos falar isso no bloco, no bloco posterior, na opinião de vocês, faltou uma fala mais incisiva do presidente, Silvana, a gente aqui, nesse programa, a gente já está chato de comunista, de, eu sou, desde o final da minha adolescência, início do meu juventude, um camarada de centro-esquerda, eu sou social-democrata, e eu acho que defender o governo Maduro não tem nada a ver com ser de esquerda, defender o governo Maduro, defender o regime de Maduro, defender o regime de Hitler, de Stalin, de Mao, é você ser humano ou não, ser humanista ou não, acima de ser um social-democrata, eu sou humanista, e acho que esses regimes que o Dando está falando aqui, eles desumanizam, porque eles acreditam que quem se opõe, não deve existir, ele não é um ser humano, aquela coisa que vem da religião, é o povo eleito e o povo gentil, isso religião você pode até respeitar, agora em política, eu acho que defender o governo Maduro não é ser de esquerda, é ser desumano, a minha opinião, muito sincera é essa, e falo isso com, assim, não só com a razão, com o pragmatismo, mas com o que eu creio que é de mais humano em mim. Perfeito, não tem como discordar, acho que o caminho é esse, é de mundo, a gente fecha esse bloco, agora são 7 horas 58 minutos, assim, você usou um termo muito interessante, está decantando essa esquerda, e as coisas vão, a cada dia acontecendo, e eu vou colocar um outro termo também, que é a mesma coisa, é numa proporção de limpeza, vamos dizer assim, está filtrando também, daqui a pouco nós vamos trazer no próximo bloco, essa crise toda, uma coisa, quem falou, o termo de cantar, foi o Otávio Guedes, eu lembrei, de mundo concordou, sim, sim, o termo de Otávio Guedes, sim, sim, mas oportuno, bem colocado, bem colocado, muito bem colocado, eu estou colocando assim, um filtro, porque de toda essa crise, de todo esse momento, e é sempre, assim, claro, que a gente não quer que tenha, para não sofrer, porque quem sofre, é aquilo que você falou, Luiz, é a população, é a humanidade, mas se existe, se é que é possível afirmar isso, eu não afirmo, não tenho essa capacidade de afirmar, mas se tem alguma coisa que serve, que se aproveita no momento de crise desse, são alguns posicionamentos, que acabam sendo colocados, pela evidência dos fatos, e a gente vai entendendo, olha o posicionamento de Marina, Marina Silva, daqui a pouco a gente vai lembrar, daqui a pouco a gente vai falar, vai repetir o que ela falou, e aí você vai vendo, esquerda e esquerda, dentro da esquerda, você já tem hoje uma, né, uma divisão, você já tem hoje o PT, que se posiciona, né, de forma, diferentemente de, não sei se também posso afirmar, que é diferentemente de Lula, que Lula contextualizou, Lula amenizou, enfim, a maior posição do governo Lula hoje, por parte da esquerda do PT, do próprio PT, tanto na parte econômica, quanto na parte geopolítica, a maior posição hoje real, o governo Lula, por parte da esquerda, é do próprio PT, Perfeito. Bom, e a gente entra então, e lá no Facebook, tem vários comentários, várias perguntas também, sobre essa questão, e aí sim, está relacionado mais aqui, ao nosso quintal, a gente vai aguardar, e vai acompanhar aí, todo o desenrolado, desse momento de crise, na Venezuela, ela, mas vira um pouco a chave aqui para o Brasil e para as eleições municipais que vão se afunilando a cada dia. Não pesquisei mais hoje, me parece que você colocou lá 60 e... 66 dias para... O número... Lá no Apocalipse, e um minuto de urna aberta, então um minuto já. Um minuto de urna aberta. E a 5, 23... 23 horas e 15 minutos... 23 horas e 58 minutos, que agora são 8 e 2. Não é mais, vai de 8 às 6, quantos minutos são? Tem que fazer as contas. Está aqui, humanas. Não, eu gosto de matemática. Você é mais caro, pô. Ele está acostumado a só contar aquela de raposa. É raposa, né, que tem nanó de 200? Eu nem sei, porque eu nunca vejo... Bom, a gente volta... Raposa, nada, é... Até agora tem que pesquisar... Lobo Guarap. Lobo Guarap. Lobo. Aí, eu não vejo nada de 200, eu não vou saber. É de muito que está acostumado. Bom, gente, são 8 horas e 2 minutos. Eu gosto de... Abraninho com o Benjamin Franco. Ah, tá. Só conta... Dólar, né? Não, não, né? Acho que o dólar, outra vez que eu ouvi, já faz um tempo. É... É... Bom, vamos lá. Eu pensei que ele gostava daquele menino ali da 7 de setembro ali, da Alberto Lamego lá. Quem? Da UEMF. Agora... Ah, é... Você falou que ele igual, mas... Foi das notas. Eu peguei, peguei. Jogaram béisbol juntos. Ah, sim, sim. Na ilha da... Da convivência. Da Guerra Fria. Você ia falar o quê, Edmundo? Não, ia falar de dólar, de... A parte que mais conhece o dólar está ali falando na agenda. Não, euro, né? Euro, são euros. Euro, aí é diferente. Jogaram béisbol juntos e fica lá vigia. Aí. Depois eles tomam um... E depois tomou um... Uma cuba livre. Uma cuba livre naqueles carros de peixe, de rabo de peixe. Aqui, mostra aí o charuto, aí, filho. Rapaz, é melhor você nem falar isso. Qual é isso que ele vai pegar no meu pé? Nem lembrava disso. Esqueceu a mochila cheia de charuto outro dia, aí? Cheio, não. Tinha um só. Mas eu soube que a amizade era tão, era tão, era tão... Não, pelo menos tem que ter algum benefício. É profundo. O charuto profundo é necessário. Tá doido, opa. Gente, agora são oito horas e quatro minutos. A gente fecha aqui essa edição. Essa primeira parte da edição de hoje do Folha Noir. Vamos voltar pra falar, sim, ainda sobre a repercussão dessa crise nas eleições lá no... na Venezuela. E... a gente comenta sobre as repercussões agora, né? A posição do PT sobre Maduro e também um reflexo que a gente vai fazer. É um... o reflexo dessa posição nas eleições municipais do Brasil. São oito horas e quatro minutos. Voltamos a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar ou apoio de Radimed. Minuto Nauta XP As principais...